No capítulo anterior você acompanhou os preparativos para a viagem, nossa passagem pela Aparecida do Norte, o primeiro perrengue e nossa primeira noite acampados. Fique agora com o segundo capítulo dessa longa jornada pela América do Sul. De Barra Velha, em Santa Catarina, seguimos para Gramado, no Rio Grande do Sul, onde nossos novos anfitriões Camila e William nos aguardavam. Esse é o cantinho que eu e Mara vamos dormir, aqui na casa da Camila e do William, mas não confundam com a Camila de São Paulo, gente, essa aqui já é outra Camila, há muitas Camilas no caminho. Eu vou dormir aqui, eles estavam preocupados, porque aqui em Gramado é frio, mas eu falei, ó, esse colchão aqui tem isolante térmico, não vai fazer frio não, tá, o clima é bom. E a Mara já está jogada aqui, essas coisinhas ali, e nosso cantinho aconchegante, que tem mais do que a gente precisa para passar uma ou várias noites, mas não 30 dias como a Mara costuma passar aqui, né Mara? Gente, tem nem 30 dias que eu saí daqui. Não tem nem 30 dias que você foi embora daqui? Não. Ela já esteve aqui antes e ficou 30 dias. Quando ela disse que ia voltar, a anfitriã Camila pensou três vezes antes de aceitar hospedá-la novamente, porque sabe que isso aqui acampa, igual sem terra, ela acampa e não vai embora mais. Quando você é bem recebida, é isso que acontece, entendeu? Você quer voltar. Ah, então eu já sei como tocar. E o William já está preparando aqui, o que você vai fazer para a gente aí hoje, William? Vou fazer uma massa, uma massa defumada. Olha isso! Brinca, brinca com o profissional. Só fazer um gostinho. Fogão industrial, não é para a Madonha, não. O William vai ensinar agora como é que se corta a cebola sem chorar. Como é que é? Descascou a cebola. Ah. Certo? Uhum. Cortou aqui. Como que você vai fazer para não chorar? Aqui. Tu não pode ficar olhando para ela, assim, muito, senão... É, mas calma, eu vou cortar meu dedo. Não estou acreditando. Eu já teria cortado todos os meus dedos. Flop. Ai, gente, que competiente, rapazinho. Ai, que coisa mais linda, Flop. É o Flop. Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Vamos brincar. Pega a bolinha. Dá para o tio a bolinha aqui, ó. Vai, Naná, vai. Vai, Naná. Boa noite. Vem cá. Vai, Naná. Boa noite. Gramado está localizado na Serra Gaúcha, no estado do Rio Grande do Sul. É a cidade mais turística da região e uma das mais visitadas do Brasil. A origem do seu nome foi herdada dos tropeiros, condutores de cavalos e mulas que eram contratados para levar as mercadorias do local onde eram produzidas até as cidades onde se concentravam os mercados consumidores. O local abrigava um grande pasto gramado onde os tropeiros costumavam parar para descansar antes de seguir viagem. Com o passar dos anos, a região cresceu, tornou-se um município e onde antigamente passavam os tropeiros, hoje passam aproximadamente 6 milhões de turistas por ano. A partir de 1870, já prevendo o fim da escravidão que aconteceu em 1888, houve a necessidade de uma nova mão de obra para as fazendas do Brasil. E com isso, uma promessa de riqueza e terras incentivou a vinda de imigrantes para o Brasil. Foi então que milhares de europeus, principalmente italianos e alemães, emigraram para essa região e trouxeram consigo a influência da sua arquitetura, culinária, danças e crenças religiosas para a região. E assim transformaram Gramado em uma mini Europa no Brasil. Finalmente a chuva deu uma trégua, mas não frio, e nos permitiu passear um pouquinho aqui por Gramado antes de seguirmos viagem. Não é, Mara? Isso aí! A gente já deu uma volta para conhecer essa cidade que é linda, 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 com muita comida gostosa. Isso mesmo! Tanto eu quanto a Mara já estivemos aqui outras vezes, mas como o intuito não é exatamente mostrar essa cidade, sim as atrações quando a gente sair do Brasil, a gente vai só dar um overview, um resumo aí do que você pode ver aqui em Gramado, que está toda enfeitada pelo tema da Páscoa, que está se aproximando. Vamos nessa então, Mara? Vamos! É isso aí! Uma das coisas que eu mais gosto é conduzir grupos ao redor do mundo. E como já levei muitos a Gramado, vou lhe passar uma lista das 10 experiências que mais me encantam na Serra Gaúcha. Se você estiver em Gramado entre novembro e janeiro, não perca o espetáculo do Natal Luz. Contemple a Cachoeira do Caracol. Embriague-se em uma ou mais vinícolas do Vale dos Vinhedos e, se possível, passe uma noite por lá. Faça uma caminhada sem pressa e com muitas fotos ao redor do Lago Negro. Encante-se ouvindo a história e os desafios das famílias europeias que migraram para a região e coma deliciosos produtos caseiros no Tour Linha Bela. Volte no tempo no animado passeio de Maria Fumaça. Coma até não aguentar mais nos cafés coloniais e nos restaurantes maravilhosos que Gramado e região oferecem. Engorde ainda mais provando os chocolates artesanais da região. E assuma que você é um curió entrando em todas as lojas da cidade só para se sentir rico, tomar o tempo das vendedoras e treinar seu autocontrole na tentativa de não estourar o cartão de crédito. Há muitas outras atrações que irão lhe exigir pelo menos cinco dias na cidade. Menos que isso vai limitar a sua experiência, mais que isso pode causar um rombo no seu orçamento familiar. Eu confesso que caminhar pelas ruas de Gramado sem poder gastar nada não é uma boa experiência. Você vê loja, chocolate, sorveteria. O bom é que eu não posso comer, então eu acabo emagrecendo, né? Mas é um destino de muito consumo, né? Então vir aqui com o orçamento apertado eu não recomendo. Mais um dia se iniciando em nossa viagem. Estamos aqui em Gramado. Hoje a chuva deu uma tréguazinha. Choveu todos esses últimos dias aí, choveram. Hoje, apesar de estar bastante frio e nublado, a chuva deu uma trégua. Eu vim trocar o óleo do carro, que já deu a hora de trocar. E a Mara, enquanto isso, está lá fazendo trabalho de faculdade lá na casa da Camila e do William. Agora é hora de imprimir os documentos, porque em breve eu vou cruzar a fronteira. E há uma série de documentos que eles exigem, né? Então eu tenho que providenciar, já providenciei os seguros que eu preciso. Mas eu quero levar todos os documentos impressos também, por acaso. Tenho que deixar alguma cópia, né? Caso eles queiram verificar alguma coisa. Eu sempre gosto de ter as coisas impressas e de modo digital. Assim eu tenho acesso às duas, né? Às vezes a gente está sem internet também. Então é interessante ter das duas formas. Olha o Leonardo pagando a hospedagem. Tem que pagar, né, gente? Ficamos aqui várias noites, utilizamos energia, utilizamos tudo, várias coisas. Fomos muito bem recebidos. E o William e a Camila trabalham pra cá. Que isso, senhora? Eles trabalham muito. Então a gente está fazendo a minha colaboração. Né? Eu não gosto de ir pra casa não, mas dá pra ajudar os outros. A gente faz, né? A gente faz tudo. É uma troca. Você faz um bem pra um, o outro faz o bem pra você. E assim vai. William e Camila realmente trabalhavam muito. Tanto que nem deu tempo de apresentar a Camila no vídeo. Olha que chique. Camila indo pro trabalho, olha. Vai de patinete, olha. É, então, gente. Ok, vou dar tchau pra vocês, sabe, me filmando. Wina era cozinheiro e Camila era hostess em uma das melhores casas de carne de Gramado. O restaurante Malbec. É hora de nos despedirmos de mais uma alfetriã. A Camila, que nos acomodou aqui. A Camila e o William, que já foi trabalhar. Nos acomodaram aqui em Gramado por três noites? Quatro noites? Quatro. Por várias noites. Iam ser só duas, tá? Iam ser só duas. Mas a gente sempre tem que promulgar mais um pouquinho. Mas eu não tô acostumada, né? Ela tá acostumada. Porque essa daqui, a última vez que ela veio, ela ficou aqui um mês. E pior que não é mentira, não. E pior que é verdade. Antes eu tinha vindo e ficado 15. Ou seja, se a Mara pedir pra eu ficar na sua casa... Se ela pedir pra eu ficar por cinco dias, cuidado. Porque ela vai multiplicar isso por cinco, vai ficar 25. Mas você vai gostar. Tá mentindo? Tá precisando servir, senhora. É isso aí, gente. Deixa a Camila ir trabalhar. E a gente vai terminar de arrumar as nossas malinhas aqui no nosso carrinho. Pra seguir viagem. Até já. Tadinho, ele tá doido pra passear, olha. Fica com Deus. Tio Léo gostou muito de você, tá? Saudade. Fica com Deus. Foi isso. Chegou a hora de darmos um até logo a Gramado. A gente gosta muito daqui, tanto eu quanto a Mara. E provavelmente vamos voltar outras vezes, não é, Mara? Muitas vezes. Assim que já vou retornarmos do fim do mundo, eu já tô aqui nesse local de novo. Coitada da Camila. Vocês não fazem ideia do quanto a viagem mudou em relação ao que havíamos planejado inicialmente. Mas, isso eu vou contando pra vocês no decorrer de cada capítulo. Chegamos ao segundo camping da nossa expedição. Hoje nós estamos aqui numa comunidade chamada Barra do Ribeiro, que fica às margens do Lago Guaíba. O Lago Guaíba é um lago enorme que você vê, assim, ó, nas margens lestes, assim, do estado do Rio Grande do Sul. Quando você olha no mapa, é esse lago aqui, que mais parece uma praia de tão grande que ele é. E nós vamos acampar por ali, onde tem bastante árvores. Nós acho que nós somos os únicos aqui no camping hoje. Tem um pessoal de motorhome ali, mas nós somos mais pobres, então a gente vai ficar de barraca. Pagamos apenas R$ 21,00 por pessoa pra dormir aqui. Muito mais barato que o hotel. É lógico que não tem o mesmo conforto, mas para seguir o propósito da nossa expedição, que a gente tem que economizar o máximo, é aqui que a gente vai dormir, ok? Uma das primeiras coisas que aprendi já na primeira noite de acampamento é que, apesar de ser mais barato, pra mim, não valia a pena acampar por apenas uma noite. Minha barraca é super prática de montar. Na verdade, você joga ela pro ar e ela se arma sozinha. No entanto, pra desmontar, limpar e acomodar tudo dentro do carro, levava pelo menos duas horas. O que eu não imaginava é que armar e desarmar a barraca se tornaria ainda mais trabalhoso quando o destino trouxe a primeira surpresa pra viagem. Gente, vou ter que seguir a viagem sozinha. A Mara vai ter que voltar, porque as aulas dela voltaram a ser presenciais e ela tá no último período da faculdade de Direito, né? Eu sei que é importante isso pra ela. Então, ela tá voltando e eu vou ter que seguir a viagem sozinha. É ruim em alguns momentos você estar sozinho, né? Às vezes você precisa de alguém ali e tal, mas também é uma experiência maravilhosa. Eu amo viajar sozinho também, amo viajar com pessoas, amo viajar sozinho. Cada um oferece uma experiência diferente e é um lugar inóspito, é um lugar diferente. Eu já estive lá na maioria desses lugares e eu sei que há muitos riscos, né? Tem muitos desertos, muitas regiões que se anda centenas de quilômetros e não tem ninguém. Mas eu quero viver essa experiência, faz parte do meu projeto e faz parte desse trabalho que eu quero realizar e compartilhar com vocês. Então, sigamos sozinhos. Mara ficou muito desapontada em ter que voltar, tanto que nem quis gravar um vídeo de despedida. Mas a faculdade era muito importante pra ela e ela estava no último período. Camila foi buscá-la de carro e eu fiquei pensando em como seria a viagem daqui pra frente. E apesar de estar muito preocupado, desistir não era uma opção. Começando mais um dia aqui acampado em Barra do Ribeiro. Essa noite choveu bastante. Eu confesso que eu fiquei preocupado se a barraca iria aguentar. Mas ela aguentou, não entrou nada de água dentro dela e fiquei bem contente com ela. Porque tem bastante coisa aqui e se entrasse água no meio da madrugada seria terrível. Mas é bom também que serve como um estágio, né? Como um teste para os climas mais adversos que eu vou enfrentar lá pra baixo e que eu provavelmente vou ter que usá-la algumas ou várias vezes. Uma das minhas tarefas na viagem era realizar meu trabalho de assessoria de viagens e vistos consulares. E isso acabava prolongando minhas estadias nos lugares, já que me tomava muito tempo. Eu amo viajar e trabalho com isso desde 2008. Apesar de trabalhar com turismo, não me considero um turista. Me considero um viajante. A diferença é que o turista passa, tira uma foto e vai embora, sem procurar entender a história ou a importância do que está fotografando. Enquanto um viajante prioriza sentir os lugares, aprender sobre ele, vivenciar experiências culturais e não apenas tirar uma foto para ostentar nas redes sociais. Pelos vídeos do canal, você logo vai notar o quanto eu amo entender e explicar sobre os lugares que estou passando. Uma coisa bacana da vida da estrada e que outros viajantes já me diziam é que você gasta menos viajando nesse ritmo slow travel, né? Que é um ritmo devagar que você vai viajando, para nos lugares, conhece, trabalho e tal, do que você ficando em casa. E eu vejo que isso provavelmente é verdade, porque eu tenho gasto aqui R$ 21,00 apenas para acampar aqui, sendo que eu tenho energia, eu tenho internet, eu tenho água e tenho uma praia aqui, de frente para o lago, maravilhosa para eu poder curtir. Além disso, tem outros gastos com comida, mas eu compro comida no supermercado, faço no fogareiro que eu tenho aqui no meu campo e tudo. Então, acaba saindo bem barato. E a gente pega alguns lugares para comer também, que tem paradas de caminhoneiro, restaurantes mais baratos, que pagam preço fixo, você paga R$ 19,00, R$ 20,00 e pode comer à vontade. E a comida é bem satisfatória. É interessante como a gente pode ter esse estilo de vida, de ficar viajando, ficar trabalhando no caminho e sem gastar mais do que a gente gastava em casa. A gente gasta menos. É interessante isso. E aí Música Música Bom dia pessoal, hoje amanheci na cidade de Tapes, aqui no Rio Grande do Sul É uma cidade que foi apenas para fazer uma parada antes de seguir para a fronteira Porque eu preciso ainda comprar alguns equipamentos para suprir as necessidades das leis uruguaias e argentinas para poder entrar lá Por exemplo, o triângulo, nós temos um triângulo no nosso carro e nós precisamos de dois triângulos lá Outra coisa também é o extintor, que a gente já não tem mais extintor no Brasil, não é obrigatório mais ter no carro E lá na Argentina é exigido, também tenho que comprar isso daí E aqui está minha barraquinha, estou aqui acampadinho aqui, sozinho, minha toalhinha ali secando A mesinha ali que eu acabei de tomar meu café O camping tem uma estrutura bem bacana aqui em Tapes, a praia já é logo ali atrás Ali já é a praia, ainda não fui lá conhecer E tem uma sombra bacana, tem várias cabaninhas ali também E vamos seguindo aí com a nossa expedição Gente, aqui na disposição está tendo o terceiro encontro dos Guasquias Aqui na cidade de Tapes, eu conheci o Paulo Sérgio e a Karen E já está me oferecendo um chimarrão aqui, olha Me disseram, parece que não pode oferecer chimarrão Porque traz má sorte, alguma coisa, é verdade? Não, é bobagem, então me dá o chimarrão Tem que se empregar com a mão direita Com a mão direita? Aí agora eu preciso trocar aqui então a câmera Virando, virou Vou pegar com a mão direita Vou pegar o chimarrão aqui, olha Quando eu era pequeno, eu tomava muita erva mate Era mate leão na época, quando eu era criança E é exatamente essa mesma erva aqui Só que naquela época eu tomava com açúcar, né? Mate doce, aqui também tem É diferente? Ela é adocicada A minha mãe me levava em tudo quanto eu for Levava pra benzer, levava pro padre Pra tudo, levava pra tudo quanto eu for lugar Pra ver se eu dormia de noite e eu não dormia Ela não sabia que era por causa do mate A minha mãe não sabia que isso aqui Tira o sono É um arco indígena Mas ele é consumido nas primeiras horas da manhã É, é, porque eles tomam muito Mas o ojo toma chimarrão o tempo Ah, o dia inteiro Mas eu particularmente não posso tomar Como até no máximo seis horas da tarde O meu é o café, eu tomo muito café Ó, perdeu já, tá? E esse aqui, o valor dele É, na verdade, um valor incalculável Porque todas essas peças são históricas São da Revolução Nossa, da Revolução da Roupilha Por isso que ele é tão valioso Porque é muito difícil conseguir Todo o conjunto Esse aqui, desde o freio, ó Freio, a caminçada Todas as peças são de 1800 e poucas 89, mas ele tá aqui, ó Não, e não, parece que são novas, né? Parece que não envelhecem, né? É, é que elas são bem cuidadas, né? Isso aqui é de colecionador Deixe que eu amarei, né? Amém? É, 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 é É, é, é É, é, é É, é É, é É, é É, é É, é Hoje eu fui convidado para almoçar com os meus vizinhos de barraca, Cristiane e Giovanni, eles são daqui de uma cidade a 50 km daqui, como é que o nome é? Camacuã. Camacuã. E vieram acampar aqui, passar um fim de semana diferente aqui acampando, e me convidaram para almoçar com eles, é lógico que eu não neguei, né? Compartilhar. Vamos compartilhar, fiz bastante com eles, não sei se vai gostar da minha comida. Detalhe gente, que eu não tenho nada para oferecer para eles, eu só tenho minha vaselinha. Tu sabe que as coisas acontecem e são engraçadas, a minha amiga, que fazia 20 anos que a gente não se via, veio me ver ontem. E ela trouxe pão, trouxe um presente e trouxe cuecas viradas para eu comer. O que são cuecas viradas? Cueca virada é um bolinho de massa parecida com pão, que tu faz compridinho assim, corta no meio e torce ela, isso é uma cueca virada. Depois eu te mostro, eu acho que eu ainda tenho. E ela trouxe e eu não ofereci nada para ela. Então hoje eu estou oferecendo para outra pessoa o que eu não ofereci ontem. Está vendo? Isso aqui é bondade, você vai passando para frente, não precisa ir também para a mesma pessoa, mas só de você passar adiante, já é... E se você está recebendo, provavelmente que você fez algo de bom também. Ninguém recebe nada sem colaborar também. Claro que não. O Universo vê as nossas boas ações. É. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. É hora de dar tchau para o camping aqui de Itapes Vou sentir saudade do meu cantinho ali onde eu fiquei acampado Era um lugar bem tranquilo Mas eu preciso trabalhar e aqui a internet não está legal E eu vou agora, temos que seguir viagem também Então vou um passo mais adiante Hoje eu quero chegar a Chuí, no Rio Grande do Sul Pode ser que eu não chegue, mas aí eu durmo em Pelotas Mas vamos seguir a estrada Obrigado por estarem acompanhando mais um capítulo da minha aventura pela América do Sul Se você estiver gostando, não esqueça de curtir o vídeo De deixar o seu comentário sobre o que achou Nos vemos no próximo capítulo